salve salve galera tudo bem com vocês Anderson Santos aqui do Dicas Cartola tudo sobre fantasy games você encontra aqui vamos falar um pouquinho aí sobre essa polêmica do Cartola FC onde ele não vai contabilizar pontos da primeira partida da rodada 24 entre atlético goianiense e juventude nesse vídeo aqui eu vou apresentar pontos positivos e também pontos negativos sobre essa decisão do Cartola, então pra você que é a favor tem pontos que a gente pode relevar, agora você é contra essa postura do Cartola referente a essa decisão, nós também temos pontos que a gente pode comentar aqui e falar nesse vídeo até pra ajudar você a defender a sua tese ou então você mudar de opinião referente a essa questão aí bastante polêmica envolvendo o nosso querido pontos games Cartola FC né, e também vou falar um pouco sobre o que eu vim acompanhando sobre o Cartola FC nos últimos anos tá, e aí explicar pra vocês o porquê que nós devemos olhar pro Cartola FC de uma outra maneira, não como a mesma que a gente olhava em 2015, 17, 18, 19, o Cartola FC está passando por uma grande mudança que eu vejo que muita gente ainda não percebeu, com pessoas que não tem nem ideia do que tá acontecendo, ou porquê que algumas mudanças, de algumas posturas, ou porquê que algumas coisas estão acontecendo com o fantasy game Cartola FC, então é bastante importante você prestar atenção do início ao fim que eu vou falar aqui pra você nesse vídeo pra você poder entender que o Cartola FC não é mais aquele mesmo fantasy game que a gente jogava no passado, que tinha o mural e várias outras coisas, beleza? Antes de tudo, deixa o like, vai me ajudar bastante aqui, esse vídeo alcançar mais pessoas, aí me falar se esse vídeo foi interessante ou não pra você, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e também ative as notificações. Eu queria ter gravado esse vídeo aqui logo no dia que saiu essa notícia, mas como estava em evento pela empresa, viajando, eu não consegui parar em um minuto no escritório, ou então no hotel, pra poder gravar esse vídeo. Agora que eu cheguei em casa aqui nessa quinta-feira, comi alguma coisa, almocei, sentei aqui, trabalhei um pouquinho, agora eu vou gravar esse vídeo aqui pra poder compartilhar com vocês, tá bom? A polêmica do jogo anulado na primeira rodada tá dividindo muitas opiniões, muitas negativas e algumas positivas, tá? Comigo, o argumento que o Cartola apresentou, se não me engano, na live de ontem ou de terça-feira, que anulando o jogo até de comiense e juventude, o cartão dele teria mais tempo pra poder escalar o seu time, pra mim, com todo respeito, esse argumento não cola, tá? Porque se for isso mesmo, vai abrir um precedente pro Cartola FC poder direcionar o jogo, eu quero dizer com isso, só vai valer jogos onde, jogos que fazem sentido, jogos de equipes que aí movimentam grandes massas, que geram grandes expectativas, ou seja, os times que não são do eixo, ou então que não tem uma visibilidade, um alcance tão grande, simplesmente esses jogos aí não fazem tanto sentido estar dentro do Contas Game. E aí, eles estão direcionando o jogo para apenas você ir bem no Cartola FC. Estão direcionando para você apenas mitar no Cartola FC. E a gente pode ter rodadas aí que, por exemplo, o primeiro jogo não vale a ponto, então não vai valer ponto o primeiro jogo da rodada como esse, ou então talvez o último jogo da rodada também não vale a ponto, se aí você encerra a rodada mais cedo e você tem mais tempo para você poder escalar, então pensar no seu time na próxima rodada, tá? E isso pode acontecer principalmente em jogos que acontecem na segunda-feira. Então, se por exemplo, a gente tiver um jogo na segunda-feira que seja, por exemplo, Juventude Criciúma, o Cartola pode ir muito bem lá e falar, cara, esse jogo simplesmente não conta para a rodada, o jogo de segunda não vai valer pontos e você pode escalar o seu time pensando na rodada que vai começar, por exemplo, na quarta-feira. Então, isso abre um precedente para o Cartola poder direcionar o jogo e aí você acaba perdendo uma das graças do jogo, né? Porque a gente, assim, a gente fica puto quando, por exemplo, o Abel Ferreira esconde escalastão, quando o Sampaoli escondia no Santos, Renato Gaúcho no Grêmio, o JJ e algumas rodadas pelo Flamengo, a gente ficava muito puto na hora, mas no final de tudo era muito engraçado, a gente dava risada durante a rodada, ou então após o jogo, ou então no final da rodada, porque a grande graça do jogo hoje em dia, não é grande não, mas talvez uma das grandes graças do jogo hoje em dia, é você tentar caçar a escalação, você descobrir a escalação através de um influenciador, através de um setorista, ou de um plano de sócios. Essa é a graça para você ter o quê? Para você ter um diferencial para você se dar bem na rodada, você fazer mais pontos que o seu amigo ou a sua amiga. Então, com essa decisão do Cartola, isso perde um pouco a graça. O Palmeiras, hoje em dia, é um dos times que mais geram expectativa na gente, em questão de escalação. Você não sabe se vai jogar o Mike, o Marcos Rocha, o Giai, o Vanderlan, ou o Caio Paulista, ou o Piqueires, tudo bem que alguns desses jogadores, eles estão lesionados, não jogam mais, mas tinha graça. Isso era uma coisa interessante, o que faz o quê? Forçar você a pesquisar, você ir atrás da informação, fazer você se exercitar, sair da zona de conforto, que é um dos grandes problemas da sociedade hoje em dia. As pessoas não querem sair desse ponto, na zona de conforto, que é tudo na mão, e é um dos grandes problemas da sociedade hoje em dia. Isso falando um pouquinho além do Fantasy Game, né? E aí, eu quero compartilhar também com vocês, que é uma coisa bastante importante para quem acompanha meu canal há bastante tempo, para quem lembra que eu produzi alguns vídeos junto com o Eduardo Cruz, meu grande amigo, parceiro, lá no passado, na época da pandemia, a gente falava bastante sobre a parte de estratégia, a parte de emocional, que era muito importante, e uma das coisas que a nossa geração, acho que essa geração que está chegando mais agora, e até mesmo a minha, com algumas pessoas que ficam o tempo todo no celular, conectadas à internet, é que além do sucesso que a gente tem no Cartola FC, que é uma metade, a gente fazer mais pontos com nossos amigos, zoar aqui dos nossos amigos, a frustração também faz parte de qualquer jogo que você joga, seja um FIFA, um God of War, qualquer jogo que você vai jogar, um Valorante, qualquer jogo que você vai jogar, a frustração faz parte, e a partir dessa mudança, o Cartola está propondo a partir dessa rodada, não sei se vai propor, ou então se é uma coisa pontual, ela deixa de existir no Cartola, eu, por exemplo, não concordo, tá? Eu não concordo, por exemplo, com a redução de alguns scouts, algumas pontuações, eu não concordo, porque eu acho que faz parte não só do Cartola, mas do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, porque através da frustração do nosso revés, a gente acaba amadurecendo, isso ajuda a gente a crescer, a gente vai criando casca, e o Cartola está tirando cada temporada que passa, as pontuações negativas, para evitar a frustração, algumas coisas eu entendo, mas outras eu não entendo, sinceramente, eu não entendo isso, e isso me preocupa muito os humus que o Cartola está tomando, principalmente nos últimos anos, e aí sim, o Cartola, ele não tem que se basear com os meus gostos, com o seu gosto, tem que se basear no gosto geral, da grande massa, e é assim que ele vai trabalhar, então se eles estão trabalhando dessa maneira, focado muito na grande massa, que é muitas coisas na mão, isso é ruim, porque você está mimando o seu público, você vira refém do seu público, e a partir do momento que o público fala assim, ah beleza, não quero mais jogar, você fica de mãos atadas, como você vai recuperar o seu público que era fiel no passado, aquela pequena bolha, então aquela bolha média, isso é preocupante, isso na minha opinião, não uma crítica ao Cartola, mas é um ponto que a gente tem que pensar, e eu imagino que eles devam estar pensando nisso, então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, eu tomo muito cuidado nisso no trabalho, onde eu faço minhas ações, minhas atividades, que não tem nada a ver com o futebol, mas eu tenho que pensar no próximo, eu tenho que pensar no cliente da minha empresa, eu tenho que pensar no bem do cliente da minha empresa, então eu tenho que cuidar muito nisso, disso, e eu imagino que o Cartola faça isso, não estou criticando eles, mas é um ponto muito preocupante, tem que se tratar de uma forma muito específica, e uma coisa que eu sempre falo, né, quando um jogo ele acaba se tornando fácil, batido, você acaba perdendo o interesse nele, porque não te desafia mais, e não te estimula mais a querer sempre se superar, ser sempre melhor que o seu amigo, e isso que está acontecendo no Cartola, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, lembra do Andy Burns, quando ele surgiu, todo mundo era viciado, jogava no celular, no computador, na internet, até no videogame mesmo, jogava Andy Burns, a partir do momento que ele começou a ficar mais fácil, facilitar a vida das pessoas, você podia comprar crédito para você poder facilitar a sua vida no jogo, começou a cair o número de usuários, e aí hoje, por exemplo, ninguém mais fala de Andy Burns, esse é um exemplo que eu estou trazendo para vocês, então se o Cartola começar a facilitar cada vez mais o jogo, isso pode acontecer, como qualquer outro jogo, tá bom? Outra coisa que eu também quero trazer para vocês aqui, eu jogo o Cartola eu sei desde a primeira temporada, desde 2005, desde quando teve aquele Brasileirão, que teve aquela polêmica dos jogos que voltaram atrás, o Edilson Pereira lá, que é a máfia do Apito, que tinha o jogo do Corinthians, do Inter, e vários outros jogos, que voltou, então desde aquela temporada, eu jogo o Cartola com os meus amigos, o futebol, e eu tenho percebido muito nos últimos anos, que vários amigos e amigas influenciadores estão deixando de produzir conteúdo, porque o Cartola está perdendo o sentido para eles, e isso mostra um pouco também, não só o lado do cartoleiro normal, de quem joga o Cartola, mas também de quem produz conteúdo, de quem é o influenciador, de quem é o promotor do Cartola, né? E isso eu tenho percebido bastante, tem vários amigos e amigas minhas, que eles estão ficando desestimulados, eles não estão mais gostando, não faz mais parte do seu dia a dia, né? E isso é preocupante para o Cartola, né? Aliás, tem até alguns que eles estão abrindo mão de plano de sócios, que davam uma condição de vida bem melhor para eles, né? Que ajudava aí na renda da casa do dia a dia, eles estão até abrindo mão disso, porque eles não querem mais se envolver com o Cartola, e isso é muito preocupante para o Fantasy Games, porque tem algo de muito estranho acontecendo, e eles não querem mais se envolver com isso, então é muito preocupante os rumos que o Cartola está tomando desde os últimos anos, nesse ano e talvez no próximo ano também. Em 19 anos do Cartola, a gente nunca teve isso, a não ser que seja um jogo atrasado, um jogo mais afastado da rodada, o Cartola fala que não vale pontos, mas é a primeira vez que acontece de um jogo, de uma rodada, que não tem um espaçamento tão grande, de eles simplesmente falarem que o jogo não vale para a rodada. Se eu sou torcedor do Juventude ou da Tético Anísse, eu ficaria muito chateado, eu não torço para nenhuma dessas duas equipes, mas eu ficaria muito chateado, porque eu não tenho o direito de escalar um jogador do meu time do coração, que o próprio Cartola faz campanha, né? Às vezes faz brincadeira, faz ações, para você poder escalar jogador do seu time, e isso perde o sentido a partir dessa rodada. Temos ligas de torcedores de Juventude, de Atlético Anísseis, ligas oficiais do Cartola. Como que vai ficar a situação desses caras? A gente tem que olhar para um todo, não só para um grupo. É para um todo, então, na minha opinião, o Cartola, ele erra muito ao anular o jogo entre Juventude e Atlético Anísseis. Na minha opinião, eu não concordo com isso, não concordo, acho que é muito errado, e isso abre um precedente, aquilo que eu comentei no começo do vídeo, que o Cartola começar a fazer isso ao longo do campeonato. É, ou vai ser o primeiro, ou vai ser o último, ou vai ser o jogo no meio. Pode acontecer, cara, pode acontecer. Não é só porque vai ter esse jogo de Palmeiras e do Cuiabá, mas pode acontecer de antecipar o final da rodada, entendeu? E uma coisa bastante importante, que muita gente ainda não percebeu o que está acontecendo com o Cartola nos últimos anos, e que está acontecendo aos poucos, temporada após temporada, e que nas últimas talvez tenha ficado um pouco mais claro, tá? O Cartola deixou de ser aquele jogo que a gente vivenciou entre 2008 e 2015. Eu considero ali que é o auge do Cartola FC, na minha opinião, tá? Que ali não tinha muito essa coisa de publicidade, era muito mais de informação, de diversão, e é legal, era muito legal, e continuou sendo legal, apesar de algumas coisas que eu não concordo muito. Mas na minha opinião, eu acho que o auge foi entre 2008 e 2015, tá? Tudo bem que a gente tinha grandes jogadores, grandes craques atuando por aqui, mas ainda assim, pra mim, esse foi o grande auge do Cartola, tá? Quem lembra, por exemplo, de 2017, não faz parte muito do auge, que o Paolo Guerreiro, ele bateu o recorde do jogador mais escalado da rodada, ele teve mais de 3 milhões de times escalados, presente mais de 3 milhões de times escalados. Então, aquilo ali, você via que o Cartola tinha uma grande massa, tinha muita gente escalando o jogo, jogador de time rodada após rodada. Nessa temporada de 2024, o jogador mais escalado da rodada foi o Pedro, com um milhão e meio de times, ou seja, metade dos times escalados a rodar, metade do que era em 2017. Então, a gente percebe que está tendo uma grande, não vejo não, mas a gente percebe que o Cartola está perdendo bastante cartoleiro, bastante usuário na sua plataforma. E isso é normal, isso acontece com qualquer jogo, tá? Mas a gente está trazendo aqui um parâmetro para vocês poderem entender, que em 2017, a gente bateu o recorde de um jogador que teve presente de 3 milhões de equipes. Hoje a gente não está batendo um milhão e meio, mais de um milhão e meio. Então, isso é bastante preocupante. E aí, a grande virada de chave do Cartola FC foi a partir de 2016, que o Cartola lançou o Cartola Pro. A partir dali, ele deixou de ser apenas um jogo, mas para ser um produto da Globo. Que ali, eles viram que realmente eles poderiam ganhar dinheiro, poderia ser lucrativo. E aí, ano após ano, né? Ou esse ano 2024 não foi diferente, o Cartola está cada vez mais sendo lucrativo. E aí, pensando em negócio, eles não estão errados. A Globo não está errado, eles também têm que pensar no lado do negócio, não só no jogo. E aí, é um ponto bastante importante que você tem que ter em mente, você tem que entender. O Cartola, hoje, é um dos produtos mais lucrativos da Globo, junto com o Globo Play, junto com o GE, junto com o BBB e outros produtos. Então, o Cartola deixou de ser só apenas um jogo para ser um produto, que o Cartola, a Globo, ela pode ganhar dinheiro. E de várias formas, eles podem ganhar dinheiro dentro da plataforma. E aí, não é um erro. Isso é normal de qualquer empresa fazer isso. Se eles veem que aquele produto, aquele serviço está dando dinheiro, está dando retorno para eles, eles vão investir e vão querer cada vez mais, ano após ano. Só que aí tem a balança. Você não pode desequilibrar essa balança. Você tem que continuar mantendo um jogo bom, competitivo, interessante para o usuário final e, ao mesmo tempo, estar aqui ganhando dinheiro. Se ela começa a fazer isso aqui, desequilibrar, que é o caso que parece que está acontecendo, aí é um grande problema que a Globo tem que resolver em curto espaço de tempo, senão eles vão acabar perdendo usuário, que isso é ruim para eles, perdendo usuário, vão perder visibilidade, vão perder acesso no seu site, na sua plataforma, vai perder cotas de patrocínio que são milionárias e aí o produto acaba perdendo valor de mercado e aí a Globo começa a ter um pepino para poder resolver. E aí aquele usuário que é mais fanático, mais fiel ao jogo, como é que você vai trazer ele de volta? Aí é um desafio muito maior para a Globo, tá? E aí outra coisa também que é importante compartilhar com vocês é que eu vejo muitas redes sociais, muita gente falando que o Cartola está acabando, o Cartola vai acabar, é o início do fim, etc. Cara, o Cartola não vai acabar tão cedo não. A gente pode falar isso, vocês podem falar isso, qualquer pessoa pode falar isso, mas o Cartola não vai acabar tão cedo não. O Cartola, ele fatura milhões em publicidade no site, no aplicativo, em cotas de patrocínio, quando você vê uma marca de carro lá no aplicativo do Cartola, lá anunciando, aquilo não é barato não. Quando você vê um banho de publicidade na página dos mais escalados, aquilo também não é barato, aquilo ali é caro e a Globo recebe para aquele espaço publicitário ali. Então o Cartola, mesmo com esses problemas de usuário, mesmo perdendo bastante usuários, pelo menos nos últimos cinco anos, o Cartola ainda movimenta bastante dinheiro dentro da plataforma dele e também fora da plataforma, porque a gente tem sites, por exemplo, de ligas de tiro curto, que não tem, não são vinculadas ao Cartola, mas ainda assim, gira milhões e milhões em premiações toda a rodada. É o Catimba, é a Liga Diamond, tem aquela liga agora que eu esqueci o nome, que é uma liga que tem uma premiação gigantesca agora anual, que fugiu o nome, mas são ligas que movimentam milhões e milhões de reais rodada após rodada. Então fora do Cartola, ele também movimenta todo o mercado ali, fora o aplicativo, que gira muito dinheiro. Então essa galera que joga muita liga de tiro curto, eles não vão abrir mão tão cedo. Então esse mercado de fantasy games, principalmente voltado para o Cartola, ele vai continuar existindo. Talvez caia o número de usuários, mas ainda continua movimentando cifras, dinheiro muito alto, tá? E aí uma coisa que pesa um pouco mais contra o Cartola é que nos últimos anos ele ganhou vários concorrentes. Dentro do mundo de fantasy games, por exemplo, o Rede Pitaka é um concorrente forte dele hoje. Tudo bem que teve uma pequena queda de usuários, mas ainda assim, é um fantasy game muito promissor para os próximos anos e principalmente, talvez aqui, eu vejo que na minha opinião, o principal concorrente do Cartola talvez nem seja o Rede Pitaka ou outros fantasy games, e sim as casas de apostas, né? Talvez esse seja o grande e o principal concorrente do Cartola hoje. Porque mesmo não sendo um concorrente direto, ele atrai muito a atenção e a audiência junto com o Cartola. Então o cara que é cartoleiro, ele quer um benefício rápido ali, ele quer ter um bem rápido, ele quer ter um benefício, mas ele quer ter um resultado rápido. Onde ele consegue um resultado mais rápido? É através do Cartola, que ele tem que esperar ver o mercado na segunda-feira ou no final do domingo, ou numa aposta coletiva que pode ser no final do jogo, durante o jogo, ou após o final da rodada. E além disso, ele ganha um dinheirinho ali. Então tem esses concorrentes que, principalmente em casa de apostas, que estão tirando o público do Cartola. Isso é normal, isso é natural. Fantasy game ainda nem tanto. Talvez ali dividindo um pouquinho, retirando um pouquinho ali, ou então dividindo ali. Mas as casas de apostas chegaram e aí talvez seja o grande desafio do Cartola. E é bastante importante vocês também entenderem que o pessoal do Cartola também entende isso, tá? Que é normal eles perderem usuários ano após ano, isso é normal. E que as casas de apostas ali também têm tirado usuários deles. Eles entendem isso. Isso é super normal. Então se eles entendem isso, eles têm que olhar muito para o produto deles. Que é isso que eu estou falando nesse vídeo aqui. E aí, para a gente bater o martelo e aí finalizar esse vídeo aqui, vamos ver como será tudo isso no final da rodada, tá? Se a ideia de facilitar a vida do cartoleiro, para ele poder imitar um jogo considerado mais acessível da rodada, para poder mimar quem está perdendo a vida, principalmente nas redes sociais, após uma sequência de várias rodadas com baixas pontuações, se essa estratégia vai dar certo. Eu considero muito arriscada, muito arriscada mesmo, essa taxa que o Cartola vai adotar a partir dessa, vai adotar nessa rodada. A gente não sabe se vai ser também para as próximas, mas eu vejo que é muito perigosa, muito mesmo essa estratégia aqui, porque vai abrir precedentes, tá? E também entender se isso vai ser pontual, se é só nessa rodada, ou se o Cartola vai começar a fazer isso nas próximas rodadas. Por exemplo, já na rodada 25, deixa eu ver se eu abro aqui, se eu encontro aqui, já na rodada 25 aqui, na Arena Pantanal, às 18h30 nós teremos Cuiabá e Criciúma, que aqui é 2 horas e meia antes de Botafogo e Fortaleza. Será que o Cartola vai utilizar a mesma estratégia para poder beneficiar o jogo Botafogo e Fortaleza, que tem todo para ser um grande jogo da rodada 25? Será? Eu estou com dúvida para saber se eles vão fazer isso, ou se foi apenas na rodada 24, para poder beneficiar o jogo Palmeiras e Cuiabá, que é considerado o jogo mais acessível da rodada por muitos. Então, vamos ver se eles vão manter essa estratégia ou não, tá bom? Porque eu, repito, eu acho que é uma estratégia muito perigosa, você vai, você vai, entre aspas, acalmar aquele público que cobre, reclama muitas redes sociais, e você acaba causando desequilíbrio dentro do fantasy game, tá? Eu fico muito curioso para saber como que vai ser tudo isso ao final da rodada. E também o Cartola tem que tomar muito cuidado também com alguns influenciadores, que são aqueles mais fervorosos, aqueles mais emocionados, que ao invés de ajudar a promover o fantasy game, eles podem influenciar negativamente os seus seguidores. Nós estamos falando que é o meu caso, tá? Mas eu conheço esses influenciadores que são muito fervorosos, muito emocionados, que eles podem ajudar a prejudicar a reputação do fantasy game, que isso é muito ruim. Então, o Cartola também tem que pensar nisso. Eu, no meu caso, vou dar a minha opinião, e aí, vida que segue, quem quer concordar, concorda, quem não quer concordar, não concorda. Eu acho errado, não acho isso legal, eu acho que abre precedentes, repito, abre precedentes para isso. E pensando no jogo, e também na experiência do usuário, eu acho que isso é muito arriscado. Eu acho que é muito tiro no pé. E, repito, a frustração, o reverso, o chateamento dentro do jogo, quando você não vai bem, ele faz parte. Ele faz parte do jogo e faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento como pessoa, como jogador do fantasy game, para você poder querer ser sempre melhor, sempre evoluir. Quando você entrega tudo de mão beijada, aí é um grande problema, tá? E só para fechar aqui esse vídeo aqui, eu entendo que encerrar aqui a gravação desse vídeo aqui, para vocês também darem a opinião de vocês aqui embaixo. O Cartola, ele não é obrigado a dar explicações para a gente. Não é obrigado a dar explicação, tá? Eu trabalhei numa empresa, já trabalhei numa empresa, não nessa que eu estou hoje, mas já trabalhei numa empresa, que ela tomava atitudes, que ela não comentava nada com seus clientes. Apenas ia lá e mandava fazer, e acabou, ponto. Acabou, ponto. E no mundo dos negócios, isso também acontece bastante. Como eu comentei com vocês, o Cartola não é mais só um jogo. Ele também é um produto da Globo, e a Globo, ela explora da maneira que ela acha melhor. Da maneira como ela acha correta. Então, não tira os médios dela, não tira também os porquês dela, mas o Cartola não tem obrigação de dar um parecer sobre o porquê disso, tá? Mas eu vejo que seria de bom tom eles argumentarem sobre isso, porque eu acho que só a questão de o cartoneiro ter mais tempo para poder escalar, comigo não cola, tá? Comigo não cola. Eu acho que eles deveriam dar mais argumentos, mais informações para explicar o porquê. Eles poderiam, na minha opinião, sinceramente, vir à público e falar, gente, a gente percebeu que nos últimos anos a média de pontos cartoleiros foi muito baixa. Tem muita gente que está descontente, a gente entende que a gente passou por algumas semanas de jogos intercalados entre a Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, a gente entende sobre isso. Então, para ajudar vocês que não falam tão bem, a gente vai não contabilizar pontos de até de maniência e juventude para ajudar vocês a terem uma média mais alta. Vocês poderiam falar isso? E assim, seriam criticados novamente? Seriam. Mas eu acho que seria muito mais claro e objetivo ali, transparente, você trazer esse ponto para nós, porque a gente vai ficar mais calmo, mais tranquilo, porque tem um argumento, a gente pode concordar ou não, mas tem um argumento ali sólido, que a gente vai entender sobre isso. Então, pode ser uma outra estratégia envolvendo talvez o cartel express, que também utiliza a mesma tática, de não contabilizar o primeiro jogo da rodada, mas aí está muito vago, está muito vago. Isso pode acontecer novamente semana que vem, e aí começa a ficar um jogo direcionado, e acaba perdendo a graça para alguns, como já tenho visto, até mesmo grandes influenciadores falando que não sabem se vão continuar na próxima temporada ou não. Isso é uma pena, são grandes amigos, eu gostaria muito que eles continuassem, mas é a vida que segue, eles sabem o que eles estão fazendo, e vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas aí. Vamos lá fazer um vídeo um pouquinho mais curto, mas quis compartilhar um pouco mais de informações com vocês, não só a questão de não valer pontos para o primeiro jogo da rodada, mas também explicar e apresentar o que está acontecendo no cartório, nos últimos anos, as mudanças que estão acontecendo, o porquê que a Globo olha para esse produto de uma outra maneira, não é só um jogo, é um serviço, só um produto assim como o Globo Play, como o GE, como o BBB, como outros serviços, e o Cartola, ele não pode dar prejuízo, ele tem que dar lucro. Então a Globo quer lucro, quer lucrar, mas também tem que ter a balança, tem que ter o equilíbrio, para você não perder o usuário, e também você não criar um público, que a qualquer momento ele pode te abandonar, e você pode ficar com a mão na frente e outra atrás. Mas eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não com a decisão do Cartola, e o que você achou desse vídeo, deixa o comentário aqui embaixo, vai ajudar demais a entender a sua opinião, a sua visão, se você concorda ou não comigo, e também deixa o like e compartilha esse vídeo com os seus amigos no WhatsApp, no Telegram, nas suas redes sociais, para saber se você concorda ou não, e também vai ajudar a disparar essa informação aqui para muito mais pessoas, beleza? Então muito galera, forte abraço, boa sorte na próxima rodada com o Jogo a Menos, e é nóis, abraço!